Quem importa saber quem sou Nem de onde venho e nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos morena Suas carícias de amor O sol brilha no infinito Mostrando o meu mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho e nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá carinho, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Mas vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no aso do céu Quem importa saber quem sou Nem de onde venho e nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Que me dá carinho, que me dá calor Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Vira que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrar Encontrará a Cinderela De beijo mais puro E de amor pra me dar Cinderela 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 Menina, moça, coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela E o seu príncipe cantado vai chegar Vento Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que assanha as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que as via no telhado Chamando para a lua Chamando para a lua Me ensinar Vento que na beira lá da praia Ensinava o meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento Diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento Diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento que eu sou Vento que am hade Vento que agora Aonde se escondeu meu fandom Cisca Ele Vento que